Você sabe o que acontece após o seu funeral? Em poucas horas, os choros vão diminuir e sua família estará ocupada organizando comida ou bebida. Alguns de seus amigos e parentes começarão a discutir assuntos atuais durante o café. Outros ligarão para sua família dizendo que não puderam comparecer pessoalmente devido a uma emergência. Seu empregador começará a procurar por seu substituto. E em poucos dias, seus filhos voltarão para a escola ou trabalho, pois o período de luto deles terá terminado. Em um mês, seu cônjuge estará assistindo a uma comédia ou programa de TV, rindo como se você nunca tivesse estado lá. Você será esquecido a uma velocidade surpreendente. E se as pessoas vão te esquecer tão facilmente, então para quem você está vivendo sua vida? Você passou toda a sua vida preocupado com o que os outros pensariam de você. Quando na realidade ninguém se importa. Então viva sua vida para agradar seu Criador. Porque é a Ele que você está retornando. Se chegou até aqui e almeja uma vida mais plena, comente pronto. E estaremos aqui para orientá-lo nessa jornada.